Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha panelinha eu vou colocar uma xícara e meia de leite, 3 colheres de sopa bem cheia de açúcar, 2 colheres de maisena, 2 colheres de chocolate em pó, agora vou misturar esse aqui muito bem, vou levar para o fogo, tá gente? Até esse aqui engrossar. Pronto gente, já endureceu, aí eu vou colocar aqui aqui gente, uma colherzinha de manteiga, tá? Vou mexer aqui bem. Agora gente, eu vou quebrar aqui um pouquinho de biscoito, tá? Biscoito maisena, ó. Vou quebrar mais um pouquinho. Aqui eu tô fazendo só um pouquinho, mas depois que o pote tá fazendo, acrescentando mais na receita, tá? Ó, agora vou misturar aqui bem. Vou tomar um pouquinho. Eu acho que aqui eu vou ter umas, umas 10, uns 10 biscoitos, tá gente? 10 biscoitinhos. Pronto gente, aqui eu já tenho uma frigideirinha, aí eu cortei uma banana, tá? Coloquei, passei manteiga e coloquei embaixo um pedacinho de papel manteiga. E agora eu vou colocar os ingredientes aqui. Agora eu vou colocar aqui um plástico filme e vou levar para a geladeira, até esse aqui ficar bem geladinho, tá gente? Vou apertar assim com o plástico. Aí quando tiver pronto eu volto e mostro para vocês, até daqui a pouco. Pronto gente, ó. Já tá bem geladinho. Agora eu vou colocar no pratinho. Pronto, coloquei no pratinho, ó. Tirei aqui da frigideirinha e só tirar o papelzinho aqui. Olha que lindo. Olha que lindo que ficou. Olha que lindo que ficou. Olha só. Agora eu vou cortar aqui para nós comer. Olha gente. Tá vendo? Agora eu vou comer. Agora eu vou comer. Hum. Ficou muito bom, viu gente? Tá aí gente, nossa receitinha de hoje. Espero que vocês sejam gostado. Aqui eu fiz bem pouquinho, mas vocês podem estar acrescentando mais ingredientes, viu? Um beijo, um abraço a todo mundo com Deus. Se inscreve, deixa seu like. E é uma delícia, viu gente? Beijo gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.